E que tal aproveitar a promoção da Show de Cozinhas? Pelo Dia das Mães eles resolveram esticar um pouquinho, né? Negócio que em promoção legal vendemos bem, dando 10% em todas as cozinhas e agora Dia das Mães, vamos segurar até o Dia das Mães. Sete vezes sem juros com 10% de desconto. Quer dizer, os preços que a gente vai passar, ainda a pessoa vai jogar os 10%. Exatamente, se você tá preocupado, joga 10% em cima. Show de Cozinhas, você tem projeto por computador, o nosso vendedor, 60 dias ele é treinado, ia fazer um projeto cli pra você. E é rápido pra fazer o projeto na loja, Léo? Olha, é super legal, com o negócio de computador e o vendedor estando bem treinado. Facilita bastante, não? Ele faz rapidinho. E olha, você tem lançamento, essa é a Cozinha Buriti, lançamento Show de Cozinhas, exclusividade show. Quer ver uma marca que tá vendendo bastante? Rudinique. Exatamente, outra praticamente exclusividade show, uma parceria muito forte com o Rudinique. Portas novas, modulação nova, vendedor legal. Rudinique, uma das melhores fábricas do mercado. E preço? Preço, vamos lá. Cozinha Todeschini Latina, 16 peças, 7 parcelas de R$ 216,00. 7 de R$ 216,00, completa. Sem contar as cadeiras. Claro, sem a cadeira, mas com a mesinha também. Mas que pressão, 7 de R$ 216,00. Bom, né? E tem a Taiga também. Agora, mais Todeschini pra você. Você tem Todeschini Taiga, 6 peças, 7 parcelas de R$ 90,00. Pega esses preços, põe 10% menos, até o Dia das Mães vem correndo. Não perca, você pode presentear a mamãe com uma cozinha nova. Já pensou que maravilha, hein? Olha, minha mãe é gostável. Liga pra central da show, que é 66950399. E domingão você tem Lapa. Pinheiros. Shoppings, casa imóvel. Decor Center Miguel Estefano. Decor Center Anchieta. Interlário Interlados. Interlário Ricanduva. Lara BC. E Lascente. Show de cozinha, os negócinhos de prestação de serviço, marcenaria própria, montador próprio. E um dos diretores falando com você. Nós queremos atender bem você. Show de cozinha.